E você, você quando vai fazer teu show, eu já vi teu show uma ou duas vezes já, você toca música de outras pessoas no teu show ou só música? Sim, porque senão eu enjoo, né, tocar minhas coisas só. E daí você toca de outras pessoas. Toco. Outro estilo de música? Toco, toco. Música romântica, tudo? Toco, toco tudo. É porque eu faço oito horas de tribo elétrico. Então se eu não der uma passeada por outros movimentos, eu vou pirar lá em cima. Eu sou inconstante, Ratinho, você não faz ideia. Quer que eu faça um negocinho diferente? Não, eu quero que você, primeiro eu quero que você cante essa música que me pediram aí, que é essa nova tronica, pode ter. Canta agora, só se for agora. Vamos mandar essa agora? Claro. E depois a gente vai cantar outras coisas. Então, vamos fazer pode ter primeiro, vai lá, vai lá. Pode ter, vai lá. Pode ter conselho, pode ser do meu jeito, pode ter cantada, mas aceito o meu não. Pode ter coragem pra fugir do medo, para a intolerância, pode ter informação. Pode ter juízo, pode ter loucura, pode ter dureza, pode ter doçura. Pode ter conversa, mas não pode ter grito. Pode ter folia, pode ter sorriso. Pode ter, pode crer, pode ter, pode rebolar, pode remexer. Pode ter, pode ter, pode subir, pode descer. Pode ter, pode ter, pode ter, pode rebolar, pode remexer Pode ter, pode ter, pode ter, pode subir, pode crescer Pode ter um dele, mas respeite a minha Pode ter shortinho, pode ter sainha Pode ter fé, não pode ter nada Pode ter filminho, pode ter balada Pode ter leite com, sem café Pode ter a opção de ser o que quiser Pode ter, pode ter, pode ter, pode rebolar, pode remexer Pode ter, pode ter, pode subir, pode descer Pode ter, pode ter, pode rebolar, pode remexer Pode ter, pode ter, pode subir, pode descer Pode ter um menino, uma menina, ou sim Nessa festa é só trazer o coração que pode ter você Pode ter, pode ter, pode ter, pode ter, pode ter você Eita, Cláudinha Vou cantar, Ferrugem, vou cantar, vou cantar Qual que é que eu vou cantar? Bora cantar, pra você acreditar Essa é boa? Essa é ótima É boa essa? É boa? Tá entre as dez, olha Pra você acreditar, tá em quinto lugar Quinto lugar? Quinto? Quê? Olha essa Vai lá, Ferrugem Pensa que eu não reparei Que você passou bem claro a madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando no avesso a minha carteira Procurando em minhas coisas algo que alimente esse ciúme sem sentido E eu observando tudo e morrendo de vontade de dormir contigo O que eu tenho que provar pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu Sem você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim o amor se fez Desde o dia que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu tenho que provar pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu Sem vocês acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim o amor se fez Desde o dia que eu te vi pela primeira vez Pela primeira vez Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem Você me faz tão bem Você me faz tão bem, você me faz tão bem Parabéns, linda música Valeu Ratinho, obrigado Quem é aquele caboclo ali que vem com você aí Esse aqui é o Ian Félix É o nosso menino, a gente trouxe ele lá de Cuiabá Há seis anos atrás Pra acompanhar os shows Vai no shows Que legal Os grandes músicos do nosso segmento aí Merece nosso respeito Obrigado por ter vindo aí viu Obrigado por ter vindo E você acompanha a Cláudia Leite Ela dá muito trabalho Dá não, dá pouco trabalho Como é que é o seu nome? Charapinho Luciano Pinto É o Luciano, tá? Só o Luciano tá bom demais Não, tem os nomes feios que eu, pelo amor de Deus Quem tem nome feio aí, fala Nome esquisito Eu Ratinho Eu tenho nome feio Ratinho Quem? Como é que é o seu nome feio, Rússio? É Jason Nossa senhora Jason Jason Vamos fazer um modal A gente tava até lembrando A primeira vez que a gente veio num programa na vida Foi no Ratinho Claro O programa da sorte Primeira música Eu pesava 25 quilos a mais Eu pesava 25 quilos a mais Eu lembro de vocês E eu vou falar pro pessoal das minhas rádios Se eu não escutar esses dois Qual é o nome dessa música que vocês cantaram? Cliente Preferencial Cliente Preferencial Entra lá na rádio Vê se tá tocando essa música Se não tiver tocando nas minhas rádios Vou mandar todo mundo embora lá hoje Isso É a massa É a massa É a massa Que é a rede massa Que a gente adora Que recebe a gente com um carinho enorme Onde a gente vai É música pra mandar pro ex Ou pra ex Todo mundo aqui tem ex Eu não tenho Não tem não? Você não É que tem gente que a gente não perde A gente se livra E a gente fez uma música no DVD Gravou uma música que se chama Segue o Plano Segue o Plano Segue o Plano Tem gente que chega de madrugada E quer mandar mensagem pra eles Tá querendo um flashback fácil É Aí a gente fez o Segue o Plano A música faz assim Te desejo tudo de bom Porque o melhor você já perdeu Me perdeu Me perdeu O melhor de você era ele Ok E modesto aí daqui a pouco Rapaz Humilde, né? Sem nós vocês não prestam não Humilde Vai embora Vai lá, vou cantar Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça do mato Me chama Rizei, doutor Tire a roça do mato Sua lavora melhora E o burro empacador Eu corto ele na espora E a mulher namoradeira Pode vir que nós namora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra e crenteira Mas tem muito gerubão É nós não, é nós não Os prisioneiro inocente Eu arranjo advogado E a sogra em crenteira Eu boto ela pra lavar prato E os violeiro em brunhão E a cardine dá um trato No estado de Goiás Meu pagode está mandando No programa do Ratinho Em São Paulo é o soberano O reflique da viola Balanceia o chão e o ano Assim vou fazer a retirada Despedir dos paulistanos Adeus que eu já vou embora Que o Ratinho está chamando Aí garoto Muito bom Agora Claudinha Vamos fazer baldinho de gelo Agora Vamos fazer baldinho de gelo Rapaz que pessoal bom É uma delícia É uma delícia isso aqui Vocês são maravilhosos Ratinho, obrigada Obrigado a você Obrigada O Ferrugem Vocês todos Rapaz Pegadinho Em Goiânia tinha uma festa Que alegria grande Em Goiânia tinha uma festa Chamava babado elétrico Nossa gente Foi demais Foi demais da conta Eu fazia 4 horas de show Mas a Claudinha A Claudinha deve comer alguma comida Ela não fica velha Eu conheço a Claudinha desde menininho Ela não fica velha rapaz É uma coisa impressionante Desde o babado Ela é pequenininha Ela não fica velha Do mesmo jeito Do mesmo jeito que eu te vi No primeiro dia Você está Eu também te amo Olha aqui Ferrugem Você vai escolher umas músicas antiga Para você gravar então Vamos gravar A gente vai fazer um projeto Do samba de resgate Para poder Pega lá Tem bastante Para poder trazer de volta Esses sambas aí Que são minhas referências também Candeia, Cartola Roberto Ribeiro Zeca Pagodinho AGP Com certeza AGP Maravilha Por aí vai AGP Vamos embora O que nós vamos cantar Baldinho de gelo agora? Vamos Vamos no Baldinho de gelo Vai lá Desce aí Há três dias Abandonada Ela perdeu o namorado Soltaram a fera O coração tá liberado Coitado Quem ficou apaixonado Agora a bela Regatada Revoltou Pois um tubinho sexy Foi para balar Até cego Parou Para olhar Até cantor Pausou o show Pra bater palma Roubou a cena O capítulo E a temporada Inteira Mexendo Ela Não é brincadeira Tudo que ela quer É uma garrafa De champanhe Com um baldinho De gelo E vai descendo Ela só quer curtição Muita curtição E vai descendo até o chão Ela só quer curtição Muita curtição E vai descendo até o chão E vai descendo E vai descendo até o chão Agora estou bailando Segura adrenalina Agora estou solita Pero calentita Que te roloquito Com mim Bum Bum Baila pretadito Com mim Bum Agora estou bailando Segura adrenalina Agora estou solita Pero calentita E te roloquito Com mim Bum Baila pretadito Com mim Bum 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 Até cantou, pausou o show pra bater palma Roubou a cena, o capítulo e a temporada inteira Mexendo ela, só vocês, tudo, tudo, tudo que ela quer Oh, oh, e vai descendo Oh, oh, e vai descendo Ela só quer curtição E muita curtição E vai descendo até o chão E vai ratinho E é curtição E muita curtição Ratinho até o chão E vai descendo até o chão Em cima Tudo que ela quer é uma garrafa de champanhe Um balde de gelo Oh, oh, e vai descendo Oh, oh, e vai descendo A hora está bailando, a sua pura é na vida Eu só desço uma vez, depois eu subo E teve roloquito Bom, bom, bom E vai lá pesadito Bom, bom, bom Eita! Obrigada! Grauzinha, você viaja muito, faz show quase todo dia Como é que é a voz do aeroporto? H-09 Atenção, ratinho Comparecer, por favor, agora O portão de embarque 777 Com destino a Salvador Bahia Terra da Alegria Um dia até você vai vender os produtos que você vende aqui Que eu já fiz várias vezes dublagem Eu adoro o xarope O xarope chegou lá na porta e eu já incorporei vários personagens Fiz várias vozes com ele Você tem que me chamar um dia para fazer a dublagem A hora que você quiser Eu voltarei quando você quiser Estarei pronta Você já fez alguma dublagem profissional, por exemplo, para cinema, para filme? Olha, eu fiz apenas uma vez Eu fiz para o Carros 2 Eu fui um dos carros da Disney Não sei se podia falar isso aqui no programa Pode falar o que você quiser Pode falar o que você quiser Mas é muito legal eu ter a minha voz eternizada E às vezes, você sabe, né? Eu emagreci 25 quilos 25 quilos 25 quilos tomando o xaropinho do ratinho Você tome também que vai emagrecer Vai ficar tão magro e vai rir até amanhã Ô, Milene Milene Você fez também lá Você fez a... Eu dublei o desenho do Bob Esponja Ô, Milene, vem pra cá Fica perto da Claudinha, vem pra cá Vem pra cá Faz dublagem vocês duas, vamos ver Faz dublagem Oi, como vai você? Quantos anos você tem? Eu tenho 5 anos E você? Não, faz aquele personagem que você fez do Bob Esponja O Menino Perdido Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu fui perdida aqui Ninguém deu uma manha falta Olha, parece que você tá perdida mesmo Você tá com uma cara muito esquisita Eu sinto muita falta da minha família Minha mãezinha A comida dela Quem? A minha mãe cozinhava também Não, quem te perguntou alguma coisa? Muito bom, muito bom Obrigado, Claudinha Obrigado, Milene Excelente pra morar, Brasil Bora, tudo mundo junto? Bora Então vai, vambora Vamos jogar pra cima do jeito que cair vai Vamos pra cá Luciano, filme aí Vai dar bom, vai dar bom Vai, Claudinha Dizem que a distância se lo olvidou Pero eu não consigo essa razão Porque eu seguiré sendo o cautivo De os caprichos de seu coração Sufriste esclarecer mis pensamentos Dizem que é a verdade que eu soñei Alguém tá servindo o sofrimento Na primeira noite em que te amei Hoje minha playa se veste de amargura Porque tu barca tem que partir A cruzar de outros mares de loucura Un dia que no naufrague tu vivir Quando a luz do sol se está apagando E desceras cansada de vagar Piensa que eu por ti estaré esperando Hasta que tu decidas Regresa o violão e a Félix Vai, meu menino Segura de outros mares de vão Assumiram que você está apagando Para o nosso pecado Como você está apagando A cruzar de loucura A cruzar de loucura A cruzar de loucura Sientaste de mim os sofrimentos Na primeira noite que te amei Hoje minha playa se viste de amargura Porque de barca tenho que partir A cruzar outros mares de loucura Cuida que não naufrague a tua vida Quando a luz do sol se está apagando E desciendas cansada de vagar Pensa que eu por te estar esperando Hasta que tu decidas regressar Pensa 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 que tu decidas regressar